Vou chamar você pra cá, pode ficar lá atrás, vai, se esconda um pouquinho, vai ajeitar a cabeleira. Pode ir pra trás, depois você volta pra cá. Bom, gente, é claro, é óbvio, que ontem eu caí numa fake news. Isso é muito claro, é muito óbvio, todo mundo sabe disso. Não foi estratégia de marketing, como muita gente nas redes sociais imaginou que seria. Até porque a Rede Tribuna, essa rede que tem mais de 30 anos, uma das redes mais queridas do Nordeste inteiro, não compactua com as fake news. Pelo contrário, combate de maneira veemente fake news. Então, jamais se utilizaria de uma estratégia dessa natureza pra poder fazer qualquer tipo de promoção. Meus amigos e minhas amigas do Jogo Aberto, foi pura inocência desse jornalista aqui. Um erro jornalístico. Por quê? Porque faltou a apuração do fato. E apurar o fato é algo primordial e elementar da função de jornalista. E é por isso que eu peço perdão, peço desculpas aos telespectadores que todos os dias, de segunda a sexta, estão agarradinhos aqui com a gente, nos dando essa audiência. Todo o público esportivo de Pernambuco, quem gosta de futebol em Pernambuco, me conhece. Eu passei pela Rede Globo, passei pela TV Jornal, passei por 14 emissoras de rádio aqui em Pernambuco. Tenho 26 anos de profissão. Hoje eu sou coordenador da equipe esportiva aqui da TV Tribuna, sou coordenador esportivo da Transamérica, não é fácil não, coordenando duas equipes. Então, se credibilidade não fizesse parte da minha carreira, da minha caminhada, eu não teria chegado até aqui. Mas eu aceito todas, todas as críticas que foram feitas ontem. Já errei na minha profissão, já errei outras vezes, errei ontem mais uma vez. A sabedoria é você não repetir o mesmo erro. E aí vocês podem ficar tranquilos que isso não vai voltar a se repetir. E eu sei que nosso telespectador entende exatamente isso. A internet ontem bombou. O nome do Ronaldo Henrique foi o quarto nome mais citado nos Trend Tops do Twitter. Vê que loucura, que proporção que tomou. Então, fazendo valer o nome do programa, jogo aberto, nós estamos jogando aberto com vocês. Um tropeço, um erro e um pedido de desculpas para o nosso público que só faz crescer.